Gente, eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Essa vaquinha teve um bebê, gente. Sim, ela teve o bebê dela hoje. E eu queria poder entrar, mas eu não posso, porque senão ela pode me pegar, gente. Porque toda vaca tem ciúma do seu bebê quando nasce. Então, olha ali, gente. Tá vendo aquele bezerrinho ali? Ele é muito fofo, gente. Eu tô muito feliz que ele nasceu. E, assim, é uma alegria muito grande pra gente, né? Que, assim, ver um bezerrinho nascer, assim, é maravilhoso. Um bebezinho aqui da vaquinha tá aqui na nossa família dos bezerros aqui. Tem um monte, gente. E, assim, é muito bom. Eu acho muito fofinho os bezerrinhos. Sim, gente. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo desse canal. Eu não sei o nome dela, gente, mas, assim, ela é bonitinha, mas eu tenho medo do chifre dela, gente, que é muito pontudo. Mas eu tô apaixonada naquele bezerrinho ali, gente. Ele é muito fofo. E aí, gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo do canal. Olha, gente, a ava, essa vaca pariu. E, olha, o chifrão dela é muito afiado. E ela já tá muito grande. Da parte da leite. A ração vem. E aí, vem por... Ela come e aí vem por ali, ver a vaca. Gente, essa vaca é coração. Aqui, gente, os meus gatinhos, como eles estão. Essa aqui é a minha gatinha. Aqui, gente, olha como ela tá gorda. Ela tá muito gordinha. E aqui o outro, gente. Então, os dois aqui, ó. Esse daqui tá gordinho e esse aqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.